E agora o comentarista Anderson Cavalho traz as notícias do esporte Porque neste final de semana a coisa não andou nada bem para os times aqui da região Do ABCD O que aconteceu com São Caetano, Santo André e São Bernardo Que foram eliminados da segunda fase da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior Vai ser explicado pelo Anderson Tudo bem Anderson? Boa noite Boa noite Ribeiro, boa noite a todos Isso mesmo, infelizmente os três times acabaram sendo derrotados e eliminados da Copinha Nós temos aí os gols da derrota do São Bernardo diante do América Mineiro Jogou corrido aqui no Baetão O São Bernardo que fez uma até boa partida, mas na conclusão errou bastante E acabou sofrendo os dois primeiros gols da equipe do América Mineiro O time como são jovens, o pessoal ficou nervoso Tremeu na base Tremeu na base, não conseguiu chegar ao empate Teve até uma jogada do atacante do São Bernardo Que a bola bateu na trave, ele perdeu o gol embaixo do gol praticamente Chutou para fora E os outros times? E o outro também que teve aí, na verdade O time que nós esperávamos mais, né? Por ter feito uma primeira fase excepcional Que foi o Santo André Nós temos também os gols aí Da vergonhosa derrota Perdeu por 4x1 para o Paulista de Jundiaí O Santo André ficou perdido em campo Tomou esse gol aí aos oito minutos O primeiro gol E aí a defesa falhou bastante E o que complicou o time Nesse chute aí foi o único gol do Santo André Mas olha só o piruzão do goleiro do Paulista Paulista que avança para a próxima fase Fez um belo jogo e mereceu a vitória diante do Santo André E o terceiro time da região? Que foi nessa goleada E o São Caetano Que foi o time que jogou Os dois jogaram no sábado, né? O São Caetano jogou no domingo Contra o Desportivo Brasil Chegou até a empatar a partida E levar para os pênaltis Mas na decisão de pênalti acabou O Desportivo Brasil avançando para a próxima fase E os três times aí ficando infelizmente Só na saudade Agora só o próximo ano Mas amanhã tem jogo? Amanhã tem transmissão ao vivo, né? A TVT vai transmitir também Corinthians e Primeira Camisa O time do Primeira Camisa Que pertence ao Roque Júnior Amanhã a partir das 15h45 Aqui pela www.tvt.org.br E na quarta-feira tem jogo ao vivo também O mesmo horário Será entre Grêmio e Fluminense Está falado Boa sorte para o Corinthians Boa sorte para os times de São Paulo agora, né? Já que os times do ABC Não poderão mais concorrer ao título Uma boa noite para você A gente se vê na sexta-feira Boa noite a você E uma ótima semana a todos Valeu E aí E aí E aí E aí